Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a versão Outsider, o novo Creed da Renault. Um carro super compacto, super bacana, que tem um pacote de tecnologias que a gente vai estar conhecendo. Vamos fazer um test drive, vamos dar uma volta nesse carro. Vou mostrar pra vocês por fora um pouco do carro pra vocês conhecerem. Ele tá nessa cor azul, uma cor azul muito bonita. Pode ver que ele tem umas rodinhas também muito legal, muito chamativa. Olha a frente. Uma frente muito chamativa, muito agressiva pelo tamanho do carro. Você vê de longe realmente ele parece um mini SUV, chama muita atenção, muito bacana galera. Muito legal mesmo. Essa versão Outsider é a única versão que vem com rodas liga leve. Rodas Aro 14, 165, 70. Realmente roda muito bonita, uma roda que dá um ar diferente no carro. Bora pro test drive galera. A versão Intense e Outsider que já possui um multimídia de 8 polegadas. Tá, então são quantas versões hoje que tem? São três versões. A Zen é a mais simples e a Intense, a Outsider, o que muda seria os racks de teto, os apliques na frente e atrás. E a roda de liga leve, que a Intense eu vou te mostrar depois, mas é igualzinha ali de liga leve, porém é uma calória. Off. Isso, aham. Ah, tem um top start também, legal. Bacana esse varinhãozinho dele, né? É de tal, né? É de tal. Muito legal. Nossa, a direção dele é muito leve. Isso aí é leve. Muito leve a direção dele. Ele dá essa sensação de que você tá, parece que um carro mais alto, né? Aham. Parece o V dos compactos, né? Uma sensação muito legal. A embeagem é muito macia. Essa unidade tá com 6 mil quilômetros já. Motorização. Motor 1.0. Motor 1.0, tem 3 cilindros. Aham. 71 cavalos. Se sente assim que ele é bem espertinho, por mais que tá com o ar condensado ligado. Até o momento, pela primeira arrancada que nós tivemos aqui, ele se comportou muito bem. Se você quiser dar mais uma aceleradinha, você vai ver o quanto que o motor dele é potente. E é um carro muito econômico, né? É, ele chega... tem pessoas, tem clientes que falam ali pra mim que chega a fazer a 18 por litro. Nossa, é muita coisa. Aham, é muita coisa. Em busca economia, praticidade, agilidade, né? No estacionamento, um carro ideal. É, esse é o carro mais barato do Brasil, hoje em dia, né? Quanto que é um desse aqui? A versão mais simples. A versão mais simples tá na faixa de 60 mil reais. Tá, e essa aqui é a Outsider, essa é a top de linha? Essa é a top de linha, tá? Quanto que custa uma versão dessa? Top de linha, tem um opcional que vem ele ou é de série de todos esses itens mesmo? Ele vem completo de série. Essa é a versão mais completa. Agora, se você quiser colocar todos os itens que tem nesse, colocar na versão Intense ou Zen, tem essa opção também. O que a gente não indica seria o rack de teto e os apliques não laterais. São alto relevo, né? Eles não vendem, nem de fábrica, esses aqui já vendem de fábrica, né? O que eles não vendem, pode não ser. Legal. Já não estamos mais liberados por isso. Realmente o motorzinho é muito esperto, né? 71 cavalos, mas a gente pensa assim que pela configuração do motor o carro não vai ter força suficiente, né? Eu posso dizer que testando com o ar ligado, que eu tenho certeza que tá contra o recado. E ao mesmo tempo, aproveitando pra ver, ele tá marcando também o consumo instantâneo, né? Sim. Fazendo 11, 12, ele tá variando conforme eu vou acelerando. Isso, ele acelera, olha ali, ó. Se acelerou, pisou mais forte, ele já foi pra 9. É. Claro, poderia chegar até a casa dos 18, se você andar tranquilo, né? Claro, quem sabe até num dia mais fresquinho, claro. Mesmo assim, 15, 15, 14, já é uma economia muito boa que a gente tá vivendo agora, né? Só uma dúvida. Nesse momento ele tá no álcool ou na gasolina? Na gasolina. Na gasolina, né? Nossa, então com certeza no álcool ele deve ser mais esperto ainda, né? Porque no álcool, geralmente, por mais que a gente tenha um consumo menor, consegue desenvolver um pouco mais do etanol. Aqui na tabela, fala que ele faz 16,3 na gasolina e 16,7 no etanol. Aham. Mas, dependendo da forma que você pisa, igual a gente tava falando, ele acaba fazendo um pouquinho mais. Eu posso ir reto? Viro. Pode ir reto, pode ir. Olha, o multimídia dele é bem legal, tem um som bem bacana. Conexão, conexão. Ele tem o Dufy, o Apple CarPlay, tem muitas opções. Ele tem espelhamento via cabo também, tá? É, o Apple CarPlay e o Android Auto, uma maninha. Corta-cobo. Muito legal, vai ir com o custo. Então a gente passou ele por algumas ruas mais esburacadas, não sentindo água. Muito bom mesmo. E como adoro dirigir esse carro. É super macio. Muito gostoso. Me surpreendi. Sério? É, eu nunca tinha dirigido um Quid. Já andei num com carona, mas nunca tinha dirigido um Quid. Confesso que muito legal, muito bacana mesmo. Você vê que é uma curva, ele é um carro que se comporta bem, é um carro que pode ter um desempenho legal. Muito bacana. Você sabe que a gente tem elétrico também, né? Quid? Aham. Sério? A gente tem a versão elétrica. Nossa, que legal. Totalmente elétrico. Totalmente. Não é híbrida? Não é híbrida. Nossa, esse deve ter uma força. Você sabe que o consumo dele é 6 centavos por litro, por quilômetro, perdão. Nossa, imagina aqui. 6 centavos. Tipo, uma carga completa que você pode fazer na sua casa é 17 reais e 18. É menos de 20 reais uma carga completa. Então, assim, a economia é absurda. Nossa, que legal. É que a Renault realmente vem inovando com os seus carros, né? Vem fazendo várias novidades pra gente. Realmente muito legal. Olha o tamanho do... O espaço do porta-mala já é quase um mini porta-malas. Dá pra colocar bastante coisa aí. É bastante grande. É bem grande, olha ali. É bem grande. Realmente muito grande mesmo. Muito legal. Esse hoje sai quanto? Essa versão? Essa. Mais ou menos, se eu tenho uma ideia. Tá na faixa de 70 mil reais. Pra mais ali, né? É, aham. Nossa, realmente muito gostoso. Anda bem. Anda muito bem. Não é um carro, assim, que te deixa na mão, entendeu? Porque se tiver que fazer uma ultrapassagem, ele chama rapidinho. De forma alguma, sem falar a direção dele muito confortável. Muito legal. E ao mesmo tempo que ela é bem leve, dá uma segurança. Legal mesmo. E aqui tem várias funções também, né? É do rádio, multimídia. Tem, mostra o... Esse driving é o que? Pra uma forma... O consumo, aham. E classificando a sua... Ele me dá nota da forma que eu tô dirigindo. Bacana. Troca de marcha. Tô muito na troca de marcha. Perda de aceleração, tô mais ou menos, antecipação mais ou menos. Relatório de viagens. Consumo médio, consumo médio, boa cidade média, distância sem consumo, eco-coaching. Aqui ele... Descanso. É, tá vendo que tá na rádio ali. E ali atrás tem tipo uma máscara negra, sabe? Bem legal também. Muito legal. E pode deixar no mesmo lugar, assim? Bom, é isso. Obrigado pelo seu atendimento. Sim. Ah, é um prazer. É realmente um carro muito bacana. Gostei de dirigir. Um carro muito legal. Dá conta do recado. É isso, galera. Então, demos uma volta aí no Renault Quick. Muito esperto. A frente dele é uma frente muito bonita. Muito chamativa. Não deixa a desejar pela motorização. Só dando uma olhadinha aqui pro interior. Banhozinho digital. Cambio manual. Tem aqui a multimídia. Muito legal. Muito bonita. O interior, bacana. Tem esses detalhes do banco aqui, ó. Outsider. Vamos mostrar ali só o motorzinho dele. Três cilindros. Isso. É o motorzinho da fera. Pequena fera. Econômico. Galera, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço.